Olá, começa agora mais uma edição do podcast do ABGT News e hoje eu recebo com muito prazer Zilda Costa, ela que é, entre outras coisas, conselheira da ABGT. Zilda, seja muito bem-vinda, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite e eu vou começar voltando um pouquinho no tempo. Zilda Costa, conta um pouquinho onde você nasceu, como é que foi, onde você estudou, a tua família, mais uma vez, obrigado. Ah, uma honra estar aqui com você, Mauro. Quando a gente volta assim, tanto no tempo, olha, meio século. Deixa eu ir lá então. Eu sou uma mineira, nascida em Belo Horizonte e quando eu tinha 12 anos, meu pai foi pro Rio de Janeiro gerenciar uma empresa de logística, então a maior parte da minha vida foi no Rio de Janeiro, né? Você nunca vai ver uma carioca que fala como eu falo, meu sotaque já é meio paulistano até. E os últimos 5 anos eu tô em São Paulo por conta da carreira, por conta do trabalho, né? Mas mais de 30 anos eu vivi no Rio de Janeiro e quase 20 deles trabalhando na Embratel, sou casada, duas filhas já moças e sou contadora e administradora, formada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa aí é uma breve pincelada na minha vida. Ô Zilda, você foi menina, então, para o Rio e aí você fez o primário, tudo isso, ginásio, na nossa época falava assim, agora mudou tudo, né? Exato. Lá no Rio. É, lá no Rio. Tudo. E o bacana, Mauro, é que eu sempre tive partes muito severas com relação ao estudo, né? Então, eu sou de uma geração de estudo público, sempre estudei em colégio público e aí eu te falo que a gente aprende muito também, né? Relacionamento e se relaciona com todo tipo de... fora da sua zona de conforto, né? Todo tipo de conflito. E mesmo assim, com o estudo que eu recebi na escola pública, eu também passei na Universidade do Estado, que também é público, numa época que... só que tinha estudo privado, a maior parte passava, né? Mas eu fui estudiosa, fui bastante. E depois fiz dupla eficiência, então eu sou contadora também. E você gostava de estudar ou você tinha uma necessidade e sabia que o estudo era importante para transformar a sua vida? Olha, o Mauro, eu acho que eu fui levada, vamos dizer assim, né? Eu sou de uma época onde a gente começava a trabalhar com 14 anos. Eu, meus irmãos todos, e não tinha o ECA, o Estatuto do Adolescente. E isso me fez muito bem, porque com 14 anos meu pai falou, vamos fazer um curso da tilografia que você vai ser da tilógrafa. É o pai que escolhia, assim, né? E aí eu fiz o curso da tilografia, gostei, não existe mais, o pessoal nem sabe o que é uma máquina de tilografia. E eu fui trabalhar com a tilógrafa mesmo. Ah, você chegou a exercer, né? Chegou a exercer. Minha carteira é assinada desde 1900 e... Me lembro agora se é 83, 82, alguma coisa assim. E, inclusive, com 33 anos de carreira, me interrupta aí, né? Eu sou uma pessoa aposentada. Isso é legal, porque a gente fala assim, 33 anos de carreira, mas eu não sou aposentada, né? Entendeu? Eu posso ser uma pessoa com os pés pra cima, mas eu não sou. Exatamente. E você aprendeu a datilografar na igreja? Porque eu me lembro que tinha uns cursos na igreja, eu fiz na igreja a datilografia. Inclusive, era pra quem tá nos ouvindo e vendo, você tinha que usar todos os dedos. Todos os dedos, isso, exatamente. A, S, B, F, G, C, 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 D, L, K, J, H. Olha só, lembrou. E vai seguindo assim. Não, o meu não foi na igreja, não. Eu morava perto de um Senai e o meu pai falou que o diploma do Senai era muito importante. Então, eu fui fazer um curso mais profissionalizado, né? Que legal. E nessa época, Zilda, você quando se aproximava da juventude e depois da vida adulta, você já sabia o que você queria? Administração, contabilidade? Como é que foi isso? Ah, igual você pegou aí num calo, meu. Olha, como eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, eu nunca, nunca pude, assim, não tive essa chance de ficar muito pensando o que eu queria, né? Eu tive que ser meio orientada ali, porque sobrava pouco tempo, realmente. Eu estudava, depois que eu chegava do colégio à noite, estudava na sala de domingo, né? E isso aí que foi muito esforçado, assim, até porque se não fosse, tinha uma bronca federal, né? Mas, eu escolhi ser professora de matemática. Eu era muito boa em matemática e queria ser professora. Aí meu pai falou assim, não, que em casa não vai ter filha professora, não. Porque ele tinha mãe professora e irmã professora. Numa época que o Estado pagava muito mal, né? Aí ele falou, você vai ser contadora. Olha só. E aí eu queria fazer o vestibular pra matemática, né? Ou pra letras, depois pra ser professora de português ou de matemática. Pra lidar mesmo com ensinar, né? E ele não deixou. Ele falou, se você fizer o vestibular vai ter que ser pra contabilidade. Eu ainda era menor, eu pusei o vestibular com 16 anos e passei. Então, eu fui fazer contabilidade. Mas com aquela marra, assim, né? Faço contabilidade, mas depois eu faço matemática. Mas acabei que... Eu encontrei na minha vida, Mauro, jeito de dar aula, de ensinar, sem ser professora. Então, até a própria ABGD, ele proporciona muito isso hoje. Que participando dos fóruns e das... Dos salões da Silva. Dos salões, eu acabo colocando aquele dom que tá lá no fundo, né? E agradeço o meu pai. Eu não sei se eu fosse só professora, eu estivesse feliz, assim, ensinando português lá na escola, né? Mas a contabilidade me abriu muitas portas, principalmente porque você pode trabalhar junto com a administração, nas áreas de planejamento, áreas de controle, onde eu encontrei, assim, uma veia forte pra trabalhar, né? E aí eu agradeço a ele de ter seguido esse caminho. Quero fazer um recorte, Zilda, nesse momento, a gente tem ouvido muito falar em empoderamento das mulheres, essa questão toda. Como é que foi a tua trajetória nesse início de caminhada profissional? Você sofreu algum tipo de discriminação por ser mulher? Algum tipo até de preconceito em relação a isso? Eu acho que não, nunca. Eu já trabalhei com muitas mulheres e homens quando eu comecei a acender na carreira também. E eu vejo que isso, pra mim, né? Eu tô falando só de mim, viu, Mauro? Não teve fundamento, porque o que caracterizou a minha vida em liderança, assim, desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de ser escolhida pra liderar um time, coordenar, supervisionar, que são as primeiras carreiras, né? E eu sou uma pessoa que construiu carreira, eu fiz tudo isso. Analista 1, 2, especialista, supervisora, coordenadora, gerente. Depois gerente de gerente e diretora. Então, eu fui carreirista, assim, numa multinacional, né? E eu vejo que as oportunidades, elas eram pela competência, sempre. Eu não tenho, nunca encontrei essa dificuldade de assumir um cargo por ser mulher. Hoje, tem empresas e empresas, né? Sim. Mas eu tive a sorte de fazer parte de uma empresa que era, na época, era do governo. A Embratel era uma empresa militar, gerida pelos militares, por conta da telecomunicação, que era uma segurança nacional, né? E eles tinham plano de carreira. Você assumia todos, cumprindo ali a tua escalada dentro da empresa, né? Sim, o teu dever, né? Juntamente com qualquer outro par, homem ou mulher, ou de qualquer outro gênero, né? Mas eu vejo que tem gente que passa realmente esses problemas sérios e a gente precisa muito treinar as gerências, os recursos humanos, o corpo diretivo, para que isso surja das lideranças, né? Zilda, eu quero te pedir licença para fazer uma pergunta bem pessoal. O que que significou para a tua família e para você o diploma de nível superior? Olha, Mauro, daqui a pouco eu choro, hein? Você falou que ia tocar lá no fundo. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter diploma de nível superior. Meu pai era uma pessoa muito, muito batalhadora, mas ele só tinha o ensino médio, né? E a minha mãe sempre foi dona de casa, então ela tinha só a quarta série. E por isso mesmo eles forçavam muito, porque eles sabiam que a gente, para escalar uma outra classe social, era esforço próprio e principalmente com diploma. O diploma, ele é muito importante porque ele abre uma porta de uma empresa sem que ninguém te conheça. Então, você tem lá um recrutador com uma pilha de diplomas. Se você não tem aquele diploma, você nem entra na entrevista. Então, esse é o primeiro ponto, assim, de importância. Os meus irmãos também se formaram, os meus primos depois, mas a geração dos meus pais, ela não se formou na universidade. Então, para eles era uma conquista, assim, maravilhosa, né? Isso significou muito para a minha família. As minhas filhas têm universidade e até mais pós-graduação e continuam estudando, né? E minhas sobrinhas também. E eu posso dizer, assim, que na família eu servi de exemplo para todas as... Eu falo todas porque eu não tenho sobrinho. Sim. Nem filho. É tudo mulher. Tudo mulher. Então, eu acho que eu servi de exemplo para todas elas, né? Você tem lembrança do dia em que você pegou o diploma, os teus pais estavam juntos? Que lembrança você tem naquele dia? Eu tive muito apoio, Mauro, muito apoio, porque eu precisava, assim, como eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, então estavam presentes, né? A minha sogra, meu sogro, minha mãe, meu pai já tinha falecido, meus irmãos. E é um dia muito especial, que é uma conquista, né? E eu sou a pessoa que nunca parou de estudar. Então, hoje, por exemplo, eu estudo... Eu não sou engenheira e eu consigo conversar com os engenheiros sem que eles percebam que eu não sou engenheira. É raro perceber, porque eu sou ainda muito estudiosa, né? Eu estudo regulação, eu estudo notas técnicas, eu sou uma pessoa, assim, que quer continuar. É raro você falar assim, o que você fez no final de semana? Que eu vou te falar que eu não tenho estudado alguma coisa. E isso é muito legal, porque eu acho que o profissional, ele tem mesmo que estudar a vida toda, né? Antes de falar da tua carreira, eu queria falar só um pouquinho mais da tua família. Você casou cedo, tem duas filhas? Exato. Conta um pouquinho dessas três figuras na tua vida, o que elas fazem, o nome delas também, senão vai levar pro chão de orelha. Ah, é! Um beijo pra Isabel, um beijo pra Elisa. Eu tenho duas filhas, uma tem 28, a Isabel, advogada, e a Elisa veterinária, já acumulada também. A Elisa tem 25. E a escolha da profissão pra elas foi uma coisa, assim, muito, é... Assim, eu não fiz, eu quero que você seja, dada. Eu acho que tem coisa que a gente não precisa passar pela geração seguinte, né? Então elas escolheram as profissões que elas desejavam e seguiram isso. Encontram as dificuldades que todo mundo encontra, né? A veterinária é terrível pra emprego. Eu posso dizer que a área de saúde, tanto de animais como a área humana, é uma área que paga muito mal. O estágio, por exemplo, de veterinária é grátis. Você dá as suas horas ali sem ir, não se perda. Então eu não quis participar dessa... de forçar a escolher, mesmo sabendo que a veterinária, ou enfermagem, ou medicina, alguns cargos pagam muito mal. A gente não deixou que isso influenciasse a escolha das profissões pra que elas sejam felizes no que escolheram, né? O meu marido é economista, então a gente conversa muito em casa sobre finanças, economia, planejamento, né? É uma linguagem boa pra gente, assim, pela minha carreira e a carreira dele. E elas vão seguindo aí o caminho delas, solteiras e esperando construir o próprio caminho. Que bacana. Zilda, então, vamos falar da tua vida profissional. Você já deu aí algumas pílulas, alguns spoilers? Como é que você chega, como é que foi essa trajetória até o mundo da energia renovável? Quantos minutos que eu tenho pra falar, Mauro? Eu vou controlando aqui, eu vou controlando. Porque eu trabalho há quase 40 anos, então você tem que falar quantas décadas eu pulo aí, né? Então vamos fazer um breve resumo, assim. Eu comecei como datilógrafa e aí nessa mesma empresa de logística eu fiquei como responsável do departamento pessoal depois. E quando eu fui fazer faculdade, eu tinha perdido meu pai no início da faculdade e resolvi mudar de carreira. Então eu vi uma notícia que a Sharpe do Brasil estava recrutando demonstradora. Eu falei, ah, eu vou mudar de AIS. Totalmente. Totalmente. Então eu fui pra um trabalho de campo, que foi muito importante pra mim. Esse dom de ser professora, eu acabei explicando pros compradores, os potenciais compradores, o que que era uma TV de LED, o que que era um LCD que projetava, o que que era o micro-ondas. Eu sou da época do lançamento do micro-ondas, como funcionava, dava cursos das receitas no micro-ondas. E foi um período ali que eu falo sabático e nem tanto sabático que eu ganhava, né? E engraçado que eu ganhava, assim, umas 10 vezes mais do que eu ganhava na minha profissão financeira. Sim, é isso. Mas eu engravidei e esse negócio de ficar rodando o Rio de Janeiro, eu ia pra Nova Friburgo, eu ia pra Nova Iguaçu. E quando eu engravidei, eu falei assim, epa, eu já não vou, eu vou tentar uma carreira na minha profissão agora, né? E aí foi pro meu primeiro emprego na minha profissão, no jornal O Dia, que existia no Rio de Janeiro naquela época, um jornal. E aí eu deixei de ganhar, tipo, 10 salários mínimos, eu ganhei um. No jornal O Dia. E trabalhei no jornal há algum tempo e surgiu uma vaga pra ser um nível superior ao que eu estava na empresa de privatização de gás natural do Rio de Janeiro. Tá, estamos chegando, os espanhóis privatizaram a empresa de gás do Rio, que é monopólio, ali é uma empresa só, né? Então eu alcancei o segundo nível, já um nível um pouquinho melhor, que era especialista financeiro na empresa de gás. E aí um dia, já com as duas filhas, surgiu uma oportunidade de um cargo de gestão dentro da Petrobras em Macaé. E aí meu chefe falou comigo assim, você quer ir? Macaé está abrindo as portas pra entrada das petroleiras de extração de petróleo no Brasil, né? No Rio de Janeiro, eu falei, tô dentro. E fui. E a minha mãe sempre me apoia, eu sempre tive muita ajuda de mãe, sogra, né? E aí eu fui pra Macaé trabalhar e voltava, e a segunda voltava sexta, toda semana. E aí foi assim, o primeiro cargo de gestão mesmo, onde eu tinha a equipe do Consapagar comigo e me fortaleci assim como gestora, né? E indicada. Então eu acho assim, posso ter competido com vários homens pra aquele cargo, mas indicada por competência, né? Então, esse negócio assim, encontrar barreiras, eu acho que a competência meio que mata isso, né? Competência técnica. Porque a gente tem também competência emocional, tem umas outras que somando, né? Mas pela competência técnica eu fui indicada, passei minhas entrevistas, e aí eu tava trabalhando lá, mas sempre naquela indo e voltando, indo e voltando. E surgiu uma vaga na Embratel, que tava sendo privatizada no Rio de Janeiro, e eu sempre de olho, né? Depois desse cargo aqui, eu fico um tempo aqui, me especializo, qual vai ser meu próximo? Então eu vou, você constrói alguma coisa, se aquela empresa não tem um plano de carreira também, né? E aí a Embratel tava privatizando no ano de 2000, e eu passei nas entrevistas todas, fui pra lá, entrei como analista, quatro, que aí tem um tal gradezinho, mas fiz essa escolha, e também deixava de viajar, né? Ficava mais perto. E aí na Embratel, eu trabalhei durante quase 15 anos com planejamento e gestão. Gestão orçamentária, planejamento, e saí de analista pra especialista, depois coordenadora, depois gerente, e por fim gerente de gerente. E nessa escalada aí, nesses 15 anos, nos últimos anos eu fiz a gestão de energia do grupo. Porque a gente cuidava, a Embratel, a NET e a Claro, que é o grupo, né? Eles têm juntos 55 mil pontos de consumo. E a gente fazia a gestão dessas faturas todas, mais como planejamento e orçamento, mas a gente precisava responder a companhia por meios de economia, de eficiência. E estudando isso, o mercado lançou em 2012 a geração distribuída, que não atendia as telecoms, porque a telecom não tem telhado pra colocar a painel solar e pertencer à geração distribuída. Na época não tinha remota, né? E essa conta toda junta, na época, dava mais ou menos um bilhão de despesa da companhia. E aí o meu chefe me designou pra ficar um pouco mais forte com essa área de energia e infraestrutura, infraestrutura de telecom como um todo, com um traço de infraestrutura, que a gente paga muito o uso de rodovia, o uso de poste, né? Então eu fiquei com essa área de infraestrutura e com foco na energia. E aí, nesse ano, a gente começou a fazer um trabalho junto com alguns parceiros de mercado, que já trabalhavam com o mercado livre em Brasília, pra trazer pro Brasil a geração distribuída remota, que não tinha no Brasil. Então, o meu pé, assim, na geração renovável, foi a partir do momento que a gente começou a lutar pra que a geração distribuída atingisse uma parcela de mercado que não atingia. E a Embratal me deu muita força pra fazer esse trabalho, colocando jurídico à minha disposição, no setor de compras, engenheiros que eu tirei das áreas de operação e manutenção pra falar essa linguagem de energia. Como eu era de uma área de planejamento, eu não entendia nada de energia da parte técnica, né? E eu fui entendendo com os engenheiros que trabalhavam. Quer dizer que você teve que fazer toda a estruturação? Teve que fazer toda uma estruturação pra montar uma gestão de energia que não existia. Existia uma gestão de pagamento de conta, gestão de energia, outro cenário, né? E a gente fez um movimento que eu falo que foi... Fizemos dois movimentos contínuos, assim, e juntos, né? Que eu acho que foi o boom da geração distribuída no Brasil, e principalmente pra Claro, pra Inglaterra e pra NET, o Mauro, que foi o seguinte, nós chamamos os fornecedores no mercado, do mercado, e eu me lembro que a gente chamou todo mundo que fornecia infraestrutura pra Imbratel na época, e aí nós chamamos a IBM, nós chamamos a Huawei, nós chamamos a Cisco, nós chamamos todos os fornecedores de telecom e perguntamos assim, nessa minha gestão, eu queria, me explica, por que a telecom gasta tanta energia, o que você tem no Brasil, o que você tem fora, como é que eu troco, o primeiro, a minha ideia era trocar aqueles equipamentos por low energy, mas eles trouxeram tanta coisa maravilhosa, existe isso fora, existe aquilo outro, existe aquilo outro, isso aqui existe no Brasil, nós tínhamos na época, o Ricardo Costa, que fazia gestão de energia da Imbratel, trocando ali os prédios que poderiam ser um contrato melhor de demanda, ele fazia essa administração, então o Ricardo mergulhou de cabeça nessa, nessa apoio à Imbratel pra liberação da geração distribuída remota no Brasil, e ele é um cara que é regulatório, ele é uma pessoa, um engenheiro muito bem formado e participa até hoje da geração distribuída em Brasília, junto ao Ministério, então com esse apoio do Ricardo pra entender um pouco sobre gestão de energia e o apoio dos fornecedores da Imbratel, a área de gestão de energia da Imbratel foi criada com foco nos 55 mil pontos de consumo que não tinha nada que se podia fazer com eles sem se pagar como tem dia pra não ter multa e juros. E aí surgiu no Brasil, através desse apoio, nós fomos à Brasília e a gente escreveu junto, ainda a BGD não tinha sido criada em 2015, porque a geração distribuída remota começou no final de 2015, nós escrevemos a Resolução 687 juntos, que abrangeu a maior parte do mercado, aí sim, o mercado alavancou pra varejo, pra banco, pra telecom, e a Imbratel foi a primeira pioneira a fazer esse movimento, com todo o estudo e gestão que a gente fez, a minha equipe foi maravilhosa. Tem a mão da ajuda a costa aí, sem dúvida. E o meu chaco falou assim, tá bom, você pode fazer, mas não pode gastar um tostão. Então, eu tive que tirar um cara que fazia manutenção, vem cá, você é engenheiro eletricista, vem cá fazer parte desse projeto. Você é arquiteta, vem cá fazer parte desse projeto. Então, a gente foi tirando, assim, pessoas, e a companhia teve, no primeiro ano de nosso trabalho, não só com geração distribuída, mas com a migração de prédios da Imbratel pro Mercado Livre, nós tivemos uma economia de mais de 100 milhões de reais no ano e pro futuro, né? Porque a Vivo, a Oi, já tinham migrado em contratos pro Mercado Livre. Mas a Imbratel, ela era muito conservadora, e os prédios não podem desligar. Eu me lembro do primeiro prédio que a gente migrou na Mackenzie, no Rio de Janeiro, e depois aqui na Rua dos Inglês, em São Paulo, migrou pro Mercado Livre, nós contratamos containers de geração de energia, porque ele não podia desligar. Você não podia ficar sem a internet, você não podia ficar sem o link, as novelas, tudo tinha o que funcionar. Então, eu migrei os prédios, colocando o funcionamento da Telecom no gerador. Era, Mauro, grupo motor gerador do tamanho dessa sala, porque o prédio não podia desligar. Mas tive muito apoio dos diretores de operações, dos diretores de engenharia, que colocaram o chapéu desse projeto, e a gente foi adiante. E, a partir de 2016, quando uma boa parcela do mercado pôde ser atendida, que não era um pequeno comércio, não era uma residência, mas que tinha volume de energia, volume de unidades consumidoras, aí a Vivo veio com os projetos, a Tim, a Oi, o próprio Banco Itaú, depois o Banco Santander. Então, primeiro o Santander, depois o Itaú, eu acompanhei a entrada dessas multinacionais todas, que tinham 2 mil unidades de consumo aqui em São Paulo, mais 2 mil em Campinas, e não podiam fazer nada. Então, eu posso dizer, assim, que o primeiro contrato de geração distribuída remota do Brasil, eu assinei, ele é da Claro, comigo, da Intratel, né? E, a partir daí, eu senti uma vontade muito forte de trabalhar com energia só, que é um encantamento. A Telecom também é maravilhosa, a gente tem que entender o funcionamento da Telecom bastante para poder trabalhar com o planejamento e orçamento, que é no detalhe, né? Mas a energia me encantou mesmo, e eu fui muito para essa área regulatória, sempre trabalhei aí com a resolução, apoiei a BGT desde a criação, em 2016, iniciozinho da geração remota, e só trabalho com a energia a partir de então. Porque entregue essa estruturação desse projeto para a Claro, eu pude entregar um projeto estruturado, que já trazia economia, né? Para a geração distribuída, como é que a gente fez, Mauro? Meu chefe era mexicano na época, Carlos Pérez de Leon Chavola. Olha só. E aí, ele era muito duro, então a gente trouxe, assim, os 40 fornecedores do mercado para fazer as primeiras gerações distribuídas da Claro. Eu posso falar que ninguém ficou rico com o contrato da Claro, porque eles prenderam até o sangue. E aí ele falava assim, esse contrato com aquele da Claro não precisa ficar rico, não é para ser o seu primeiro, que eu sei que já tem valor, olha só. para depois você ganhar aí o da Vivo, o da Tim, com essa experiência. Então, os primeiros fornecedores, a gente que estruturou o jurídico da Embratel muito, muito forte, nós gastamos muito dinheiro com essa parte jurídica, porque não existia um contrato de geração distribuída remota no Brasil, né? O nosso foi o primeiro. E ele serviu de exemplo aí para vários jurídicos que trabalharam. Nós tivemos muito apoio também. O jurídico interno da Embratel gastou muita grana com isso. E os escritórios que nos auxiliaram. A Zilda e a equipe criaram, se fosse no direito, a tal da jurisprudência, né? Exato, serviu para todo mundo. Serviu para todo mundo, né? E aí, Mauro, para finalizar essa parte de carreira, o que eu fiz? Quando eu estruturei o projeto e a gente já estava com quase 40 fornecedores aí, negociando com todo mundo, o meu chefe foi embora para o México, de volta, e a área financeira absorveu esse projeto, absorveu na empresa esse projeto, porque ela precisava cortar custo, queria acelerar, e eu optei por ir para o mercado e trabalhar só com geração distribuída e regulação. Então, hoje, eu estou na H2 Energy, que é uma empresa de geração distribuída, e por conta de ESG Compliance e tal, ela não foi fornecedora, claro, eu fiz questão de não ir para nenhum lugar para manter a minha ficha lá e privada. E eu estou na H2 Energy, que é aqui em Jundiaí, estou muito feliz, fazendo geração distribuída com eles já há algum tempo, e com a BGD, que é essa minha veia exploratória da regulação. Tenho apoiado o Carlos Evangelista e o Guilherme Crispim agora na nova gestão, já esses anos todos aí. Zilda, quando você olha para trás e vê essa construção, que é pessoal, lógico, é profissional, é da Zilda, mas ela é fundamental para o desenvolvimento do setor como ele está hoje. O que você sente? Olha, o Mauro, eu pensei que essa tinha sido a última pergunta. Não, não, vamos lá, eu ainda tenho mais um tempinho, com certeza, para você. Todo o tempo vazio da costa é pouco. É, eu acho, Mauro, que todo mundo gosta, assim, de brilho, de reconhecimento, nós somos humanos, né? Eu também gosto, mas eu não sou vaidosa. Eu sei o valor que eu tive para o mercado, e pessoas sensacionais trabalharam comigo como engenheiros e como economistas, como... Teve muito trabalho, muito trabalho nesse processo, né? Eu tive meninas, assim, maravilhosas na área financeira, Fernanda, Júlia Gandos, eu tive engenheiros Fabrício, Sassi, e nós tivemos uma equipe muito, muito importante. Eu tinha um arquiteto que tinha ideias brilhantes, que era o Jefferson, e cada ideia que ele trazia, eu ouvia para poder... Então, o Jefferson foi um dos criadores, assim, vamos implementar leitura remota de sua sencinha, eu vou desenvolver o protótipo. Então, você dá valor àqueles profissionais que estão ali do seu lado, e eu acho que eu sou muito pé no chão. Então, eu tenho uma pessoa, assim, como o Jefferson, por exemplo, que sonha muito, e eu consegui fazer esse meio caminho, né? Com gestão, com controle. E tive, também, chefes que me deram essa carta, né? Acreditaram em mim. E eu vejo que o mercado estava muito carente disso. Eu tive muitas vezes em Brasília, eu falo para você que eu não sou vaidosa, mas eu reconheço que a Claro e o trabalho que ela fez, e foi, eu digo que foi a Claro que fez, porque ela pagava o meu salário, né? Eu trabalhei sempre por salário, então, eu era a pessoa representando a Claro. E tem uma coisa que a gente fala, assim, por maior que esse projeto seja, se eu não tivesse uma empresa desse porte por trás, a gente não consegue abertura, né? A gente teve em Brasília, a gente foi ouvido, a gente teve em reuniões, a gente mostrou o que era importante para o mercado, e que se a Telecom viesse juntas, sendo atendida, atenderia todo o varejo, atenderia bancos, atenderia todo um pequeno comércio que não tem telhado, que estão debaixo de um prédio, ou, às vezes, franquias que estão dentro de shoppings, também podem ser atendidas, né? E esse mercado acreditou nisso e expandiu. Eu costumo dizer que eu sou muito ouvinte, né? Eu ouvi todos os conselhos, por exemplo, do Ricardo Costa nesse trabalho, assim, dá para fazer, dá para fazer. Uma pessoa que entende demais de energia, eu ouvia também muito o nosso lado de compras, nosso lado jurídico, né? E eu ouvia os fornecedores também. O Mauro, a gente pegou empreendedores que tinham dinheiro para fazer esse projeto, mas que nunca também tinham feito um projeto de geração distribuída. Então, eles levaram, porque o projeto, claro, que depois serviu para todo o mercado, ele é assim, claro, que é investir no core da empresa. A Embratel não quer gastar dinheiro com uma usina de energia que não é o core dela. É o core dela, é telecom. Então, a gente trazia gente que tinha dinheiro e que queria investir nisso e vender esse serviço para a Embratel por 25 anos, por 30 anos. E só essa credibilidade do nome da telecom no mercado serviu muito para alavancar esses projetos para eles com financiamentos em bancos, porque a Clara é um triple A, né? Então, mesmo que você tenha dinheiro, você quer alavancar o seu dinheiro, você quer alavancar o seu projeto com um financiamento muito mais barato. E isso alavancou o mercado. Você colocar o nome de uma empresa triple A num contrato de 30 anos e os recebíveis dessa empresa ficarem nesse projeto, alavancou os primeiros projetos. E grandes usinas, não são pequenas. Cada usina é de 5 megas, custa mais ou menos 25 milhões de reais. Então, eu sei dessa contribuição e a gente, quando fala no mercado, a gente conversa com prefeitos, onde já teve esse projeto. A gente conversa até no Ministério também, ao reconhecimento que a geração distribuída foi alavancada pela telecom. E, na verdade, não foi só pela telecom. Eu falei que tinha dois marcos que vieram a chave, né? Um foi o investimento forte nessa geração distribuída remota, em aprovar isso no mercado. E o segundo ponto foi expandir a geração de energia de 1 mega para 5. Porque aí você tem mais apetite dos investidores numa potência maior. Essa extensão da geração de 1 mega para 5, colocando 5 megas também em geração distribuída, em qualquer fonte, e permitindo que fosse remota, e tendo alguém trabalhando por trás, assim, um grupo trabalhando, ou a gente, na Claro, na Embratel, ou os fornecedores, ou o Ministério, para fomentar a geração distribuída foi o boom de 2016 para cá. Zilda, duas últimas questões. A primeira, eu queria que você, com toda a tua experiência, dissesse para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, como é que você vê o mercado a partir agora da 14.300? E a outra pergunta, eu não vou deixar você pensar, não. Vou esperar você responder essa para eu te fazer a última, tá bom? Não, não, essa é a penúltima. Olha, como a expansão do mercado, ela vai acontecer e vai continuar acontecendo. Como eu disse para você, eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu já peguei o Plano Nacional Energético, que vai até 2050 para ler, li todo, e aí eu não trabalho só com a energia solar. A Claro, quando eu fiz o projeto, ela fez todas as fontes. Um dos pontos da nossa empresa era mitigar o risco fonte, então você não podia ficar só numa fonte, você tinha que diversificar, e aí nós temos todos os tipos de projetos lá, de nós, eu ainda faço parte, né? Tá certo. E aí a gente teve biogás, a gente teve ateu sanitário, a gente teve solar, eólica, a gente teve cogeração qualificada, o primeiro projeto de cogeração qualificada em geração distribuída foi o que fiz com o Amorim, um beijão Amorim, lá em Sergipe, a gente estruturou, sabe aquele foguinho que fica saindo da Metrobras? Aquilo ali a gente utilizou para cogeração e fez um projeto para Claro, né? E aí eu vejo que o que esses investidores iniciais, que era uma compensação um para um, a tira era muito boa do projeto, a geração distribuída vai diminuir um pouco esse ganho, ela não vai morrer, mas ela diminui o ganho do investidor, e talvez ele possa optar por fazer um outro projeto que ele ganhe mais, então é uma concorrência aí por recursos, né? Mas a geração distribuída não vai acabar, Amorim, porque as pessoas querem uma energia mais barata, e ela quer poder gerar a sua própria energia às pessoas, às empresas, às multinacionais, e pessoalmente também pela pauta ESG. As empresas não fazem a geração distribuída só porque trazem uma maravilha de uma economia também, que muitas vezes não conseguem fechar um contrato com desconto alto que é 10%, vamos dizer assim, em algumas regiões, pela insolação, né? E pelo consumo que ela tem ali. Mas ela tem uma pauta ESG. Hoje ela tem esse desafio de transformar toda a sua, a sua operação numa operação limpa, zero carbono. Então ela vai continuar fazendo, né? E a geração distribuída só vai crescer, eu acho. Última pergunta, queria que você, ao responder, Zilda, por favor, juntasse tudo que a gente conversou desde lá da saída de Minas para o Rio, chegando no teu casamento, no nascimento das tuas filhas, para hoje. O que é energia para a Zilda Costa? Olha, não dá nem para falar em uma palavra, mas é uma... Assim, queima meu coração, sabe? De falar em energia. Eu, eu... Hoje, Mauro, eu tenho o prazer de chegar em casa depois do meu trabalho na H2N, e eu viajo todo dia para judiar em São Paulo, porque eu moro em São Paulo, né? Então eu já vou no caminho, eu chego em casa, eu faço um lanche com a minha família, eu tomo um banho, e eu penso assim, o que eu quero fazer hoje? Às vezes a minha filha insiste para assistir uma série que ela é louca, com um monte de série que ela me bota para assistir, e eu limito a quantidade de dias na semana, né? Mas eu tenho prazer em me tornar um profissional melhor. E hoje a energia para mim é assim, é crescimento pessoal também, da seguinte maneira, eu não gosto de conversar com uma pessoa ou ser convidada para uma palestra sem ter conteúdo. E eu acho que você espera isso, e todo mundo espera isso, eu tenho que ter conteúdo. Você não quer me ouvir e falar, abobrinha, eu tenho que ser uma pessoa consistente e que traga para você alguma diferencial, mais mastigado, vamos dizer assim. Então, eu coloquei como meta, eu vejo que a área jurídica das empresas, elas têm uma dificuldade tremenda, a área financeira tem, a área de operação, depois quando você vai fazer o OIM, de geração distribuída, mal, você não imagina o que é. Então, a energia para mim, ela é uma meta de crescimento de vida. Enquanto eu puder contribuir, enquanto eu puder formar conteúdo, você vai viver com você. Será um prazer. Quando eu parar no tempo, aí a energia vai ser só uma lembrança de bons projetos. Zilda, muito obrigado, faço esse agradecimento em nome de todos no mercado, em nome em especial da ABGD, nós aqui do ABGD News, um beijo no seu coração, um beijo no coração da sua família, obrigado demais. Olha, Maldi, eu vou fazer um agradecimento, assim, eu sou muito amada, muito. Então, todo lugar que eu vou, você, o Guilherme, o Carlos, a Jéssica, a Lúcia Badia, todos, eu me sinto muito querida e incluída no setor. Mas a gente não chega em lugar de um sozinho, né? Então, eu também agradeço a vocês todos, agradeço a BGD, eu agradeço as pessoas que fizeram parte dessa jornada, eu já mencionei, né? A Firmanda Valetim foi uma pessoa excepcional, Julia Gandos, o Jefferson, o Fabrício Sassi, e se eu esqueci alguns aí, né? E tem muitos nomes, porque eu tinha uma equipe muito grande. Claro, muita gente. Eu tinha muita gente, embaixo desses gerentes tinha um monte de gente trabalhando com energia, que não dá pra mencionar. Eu agradeço a minha família as horas que eu não posso passar com eles, porque eu ainda sou uma pessoa muito ativa, mas também que isso sirva de exemplo, né? E, primeiro de tudo, eu agradeço ao meu pai e à minha mãe. Obrigado. E obrigado a você, que nos acompanha até agora, terminando a BGD News, com essa emoção. E se a gente perder a emoção, a gente não consegue construir nada. Tchau pra vocês, até o próximo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL